As estrelas pop fazem referência ao choro na pista de dança com tanta regularidade que você se pergunta se os DJs estão por aí girando o audiolivro de A Little Life. Em dezembro passado, aparentemente incapaz de resistir à tentação, FK, Twigs lançou Tears in the Club, uma colaboração de RIB metálico e trap com The Vick, na qual ela tentou se livrar da memória de um ex e anunciou, eu vou me afogar no bater agora. Tanto a convidada da lista quanto a digestibilidade do single aumentaram a especulação de que ela poderia se afastar de suas habituais criações meticulosas e de vanguarda. Sua próxima mistape, Caprisons, lançaria um som mais exuberante e amigável ao rádio? Figs estava finalmente embarcando em sua era de menina pop principal. Bem, apenas em certo sentido. Caprisons é um flex brincalhão e aventureiro, com participações de artistas como Jorge Smith e Shigir e produção executiva de O Guincho. Figs o enquadrou como uma jornada de volta a mim mesmo através de meus incríveis colaboradores e amigos. O título do projeto não é um riff sobre as bolsas de suco das crianças, mas sobre ser um sol de capricórnio, um tipo de cadela determinada e controlada. As músicas são composições errantes, que mudam de forma e se movem rapidamente, flertando com música coral e afrobeaps, cantos de escola e rap estridente. Se você está antecipando algum sucesso direto com Dua Lipa, não. Por que você não me ama? A tão esperada colaboração que a dupla gravou em 2020. Não está na traclistra. Mas a mistape apresenta dramas de vida ou morte de um está impaciente por seu lançamento. Ok, Twigs, eles retrucam. Estou cansado de ouvir isso no YouTube. Caprizons começa com o clique de um toca-fitas, uma moldura que os galhos usam para desviar na direção que ela desejar. Na abertura Ride the Dragon, seus honrons são recebidos com uma resposta gargarejada e ferrada, como fazer sexo por telefone com o Grammy debaixo da sua cama. As duas vozes constroem um ritmo lento, enrolando-se uma na outra até clicar. A fita avança, saltando para o universo do que parece ser uma nova música. Dentro de alguns segundos, outro clique. Então, se você realmente quer me beijar, galhos acelera. Descanse a cabeça por um momento e você estará em um novo local. Ride the Dragon sai em uma paleta vagamente asiática de cordas e flauta. Então o próximo número, Honda, prossegue com as harmonias celestiais de um coro de igreja ocidental. A música é construída em um contraste delicioso, entre vocais de fundos celestiais e uma batida que permanece baixa no chão, cheia de cliques e ruídos nítidos. Viggs quebra suas frases em explosões de duas sílabas. Baby. Podemos. Holyo. Mai. Fomei isto. Honda. Enquanto o rapper gambiano britânico para Saliel mantém as coisas divertidas. Você ainda seria uma aberração mesmo quando fizermos 50 anos? Enquanto Viggs é mais conhecido por seu falsete fino e afinado de forma clássica, em Caprizons ela desliza em uma animada variedade de vozes. Todo mundo sabe que eu quero seu amor. Por que você está brincando, garotinho? E aí? Ela canta em Oh meu amor, com a fala atrevida de Sherloy. Você pode imaginá-la com o quadril inclinado para o lado, tirando um perulito da boca. Sobre as batidas Loefi e nevoadas de Ligne Ames. Ela dispara sua voz como se fosse a rapper 645 AR. E depois solta um pouco, para que ela comece a se parecer com Jeremy. Em outros lugares, os galhos soam muito como Charlie XCX, Lamentos Glitch, se materializam no meio do Meta Angel, um número angelical e lento sobre o desejo de validação de um poder superior. Em Darjeeling, Viggs emprega a cadência fricativa e ágil de Charlie, contrabalançando bem com os vocais de Pelúcia de George Smith. O desempenho de Smith é um destaque em Caprizons. O resto das colaborações produz resultados mistos. O single Jalouse, do Afrobeats, é a música mais descontraída de todas, mas parece básica em comparação com todo o resto. A aparência da cantora nigeriana Rema é legal, mas nada digna de nota. O Carelis, com toque de gospel, com o cantor canadense de R&B Daniel Cesar, apresenta algumas harmonias divinas. Mas no final das contas é muito lento e de bom gosto. Mais divertido é o Papi Bones, assistido por Shijir, que soa como um remix Ames SoundCloud de Y2K dancial, buzinas e tudo. Se o objetivo do Viggs era parar de pensar demais e simplesmente experimentar ideias no estúdio, então, Papi Bones preserva uma boa espontaneidade. Os nove convidados do Caprizons, além de sua abordagem já peripatética de gênero e cadência, fazem muito para absorver. Depois vem as gravações de memorandos de voz que servem como interlúdios. Gargalhadas, alguém dedilhando um violão, alguns vovô pregação. A família do universo. O universo é tão poderoso. Os trechos parecem gratuitos, como um daqueles despejos de fim de ano no Instagram. Cheios de piadas internas e realizações privadas sem contexto suficiente para serem significativos. Amistap termina com uma leitura astrológica maluca que parece ter sido conduzida por Amy Poeller em Meninas Malvadas e exulta na transição mais estranha do projeto. Em que Twiggs recita suas colocações no gráfico, Sajimun, Pixie Vem, Capri. Sam então, imediatamente na próxima faixa, confessa que uma vez quis morrer. Mais de um ano atrás, Twiggs entrou com uma ação acusando seu ex-namorado de abuso, e seu álbum de 2019 Magdalene foi, em parte, sobre o ódio racista que ela experimentou de estranhos em um relacionamento anterior. Ela falou sobre seu desejo de ser escrita como sua própria entidade, não ligada a um parceiro. Meu trabalho era tão bonito. Foi muito mais alto do que a minha vida amorosa. É muito mais alto. Caprizons é o som de gravetos no banco do motorista enquanto ela percorre suas próprias curiosidades e instintos. Não há nenhum homem pairando sobre a música. Nenhuma narrativa pública de peso ditando seu terreno. É intrépido e leve, a imagem de uma mulher sintonizada com os alinhamentos planetários, mas lançando seu próprio destino. A água changeda, e criamos, echinagem, echinagem. Continua a uma mulher para propagar sobre a música.